Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha para vocês da graphic novel Aurora na Sombra da Dark Side Books Mas antes de ir para o vídeo, roda a vinheta Música Bem pessoal, antes de conferir a resenha maravilhosa de Aurora na Sombra Deixe seu like, se inscreva no canal, deixa o sininho e receba todas as notificações do canal Música Leitores E se você não me segue lá pelo meu Instagram, vou deixar aparecendo em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha a minha leitura atual, fica mais perto de mim, é claro, acompanha a minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir, assim você vai ficar muito mais por dentro da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de enrolação e vamos conferir a resenha dessa graphic novel maravilhosa Bem pessoal, como eu falei, eu vou trazer a resenha de Aurora na Sombra da Dark Side Books Eu recebi essa gráfico nova em parceria com a Dark Side A Dark Side me mandou alguns livros, eu fiquei super feliz por ter reconhecido o meu trabalho E fiz a leitura dessa HQ em menos de 30 minutos Acredite se quiser Mas essa HQ pessoal, só reforçando aqui uma coisinha Ela não tem nada a ver com a história da pinceta adormecida, a Aurora Então essa história, além do nome da personagem, das características, ela não tem nada a ver Igual uma pequena sereia, não tem nada a ver com a Ariel e tudo mais Essa gráfica nova vai começar com a Aurora e seu futuro namorado tomando chá Até que um espirro acontece e eles são jogados dentro de uma meleca para fora de um cadáver Então essa HQ, além de ser linda, não confunda ela com a sua boniteza, não confunda com o conteúdo Por causa que o sangue é o que predomina nessa HQ Bem pessoal, aqui a gente vai encontrar um grupo de seres pequenos como larvas e bichinhos Que está em busca de comida e de sobrevivência Onde o seu lar doce lar é um corpo humano E a partir daí a gente vai aprender muito Então eu aprendi, a gente vai ter muitas coisas como a vingança, como a desonestidade, como a ambição e tudo mais Tem muitos personagens maravilhosos nessa HQ e as ilustrações é de matar Olha isso pessoal, eu achei as ilustrações maravilhosas E com o final que você fica, o que? Como isso aconteceu? Isso resume bem a Aurora na sombra Bem pessoal, como é gráfico nova? Eu acho que essa resenha não vai ficar tão estendida Mas como eu falei, a história gira em torno de um grupo de animazinhos e tudo mais Que vivem na floresta dentro de um cadáver Então é dentro de um cadáver do corpo humano E ele sai para o nosso mundo para caçar comida para sobrevivência E aí vai acontecer muitos eventos Um grupo de animazinhos e tudo mais que vivem na floresta dentro de um cadáver Então é dentro de um cadáver do corpo humano E ele sai para o nosso mundo para caçar comida para sobrevivência E aí vai acontecer muitos eventos, vai acontecer muita desonestidade Muita vingança, algumas mortes E o final que você fica, meu Deus gente Quando eu terminei essa HQ, eu fui logo no Instagram procurar quem já tinha lido Para discutir comigo Por causa que o final, você não imagina É melhor do que um livro de suspense Na HQ, vale super a pena a leitura Além de ser facinho, você consegue assim Levar coisas com você e aproveitar o máximo de Aurora na sombra Então se a resenha não ficou muito estendida Eu espero que vocês tenham entendido Por causa que é um gráfico 9 e como é gráfico 9 É bem rapidinho para ler, para fazer resenha também Então foi isso pessoal Vocês podem conferir aí a resenha de Aurora na sombra Lançada aí pela Dark Side Books e tudo mais Eu espero que vocês tenham despertado interesse por essa HQ E tenham aproveitado o máximo essa resenha Que eu pude estar expressando o máximo que eu pude Para falar assim de Aurora na sombra Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho E receba todas as notificações do canal dos leitores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau